O Presidente da Confederação dos Agricultores assegurou que Portugal não tem falta de água, mas que não sabe fazer uma boa gestão deste recurso. Eduardo Oliveira e Sousa criticou também a falta de visão do Governo sobre o tema. O Ministério da Agricultura, tutelado por Maria do Seu Antunes, reconheceu que Portugal está em situação de seca severa e extrema, com cerca de 40% do território nacional devido à pouca chuva desde o início do ano. Mas o Presidente da Confederação dos Agricultores diz que não há falta de água no país e aponta o dedo à má gestão que se faz deste recurso. Tivemos um ano altamente chuvoso no final do ano passado. As barragens estavam vazias há dois anos. Encheram todas e transbordaram todas, com exceção de três ou quatro no sul de Portugal, na região do Barlavento e do sudoeste alentejano. O resto encheu tudo. A água que passou no Tejo durante esse período, um por cento, um por cento dessa água tinha sido suficiente para fazer tanto o regadio quanto o alqueva. Um por cento. Isto até parece absurdo. O representante dos agricultores criticou a falta de visão do Governo sobre esta matéria, lembrando que a CAP apresentou um documento com algumas sugestões. Mas, às tantas, o PRR veio com a notícia de que havia um reforço da verba que vinha para Portugal. Assim que soubemos essa notícia, e porque no PRR o setor agrícola tinha ficado excluído, lançámos logo uma dica ao Sr. Primeiro-Ministro. Aproveite esses 1.634 milhões e dedique-os à questão dos recursos hídricos de Portugal. Vamos estudar os recursos hídricos para todos os setores, para todos os fins, para protegermos das secas, para protegermos dos incêndios, para dinamizarmos, para continuar a agricultura nos sítios onde está a perder. Este é o nosso grande problema, é estar a acontecer com a água, já disse isto há pouco, o que aconteceu com o aeroporto. Eduardo Oliveira e Sousa alertou também para o perigo de Portugal ter território abandonado de pessoas e atividades económicas, que se transforma em pasto para as chamas. As reservas de água no sul do país encontram-se muito abaixo dos níveis habituais. É um dos resultados da seca em Portugal. A situação de seca severa ou extrema traduz-se no sul do país, num nível de águas nas barragens tão baixo que é destacado com as cores laranja ou vermelho. O cenário está a piorar de ano para ano e mesmo com apertadas restrições quanto ao uso de água, continua a existir muito desperdício no abastecimento agrícola e no consumo doméstico. Desde o início de 2022 que os agricultores não podem recorrer à barragem da Bravura, em Lagos para a Rega, dado que a reserva disponível é de apenas 13%. Um valor muito inferior ao normal, que também se tem feito sentir nas bacias do Sado, da Mira e do Algarve. A título de exemplo, em Alcoentim, já estão a ser gastas reservas que só deveriam ser utilizadas em pleno verão. Já a Vila de Castro Verde, no Alentejo, está totalmente dependente de uma barragem que tem apenas 10% da capacidade. Dado que quase metade do território nacional está em situação de seca, O Ministério da Agricultura assume ter projetos que vão mudar o cenário num futuro próximo, mas até lá os especialistas continuam a apelar a um gasto consciente do recurso natural. Até porque, de acordo com as Nações Unidas, os portugueses gastam diariamente mais 80 litros de água do que é preciso para as necessidades básicas do dia-a-dia. O Ministério da Agricultura